Faltou uma semana para o início do Carnaval e uma das grandes preocupações da Prefeitura é a segurança. Uma reunião definiu as estratégias de atuação da Polícia Militar e da empresa responsável pela segurança particular. A Secretária de Turismo reuniu-se nesta quinta-feira com a Polícia Militar e o responsável de uma empresa particular de segurança. Juntos elaboraram um plano de atuação para o Carnaval, no sentido de garantir aos foliões toda a proteção possível nesta festa. Essa reunião é importante para tanto da nossa parte, tirar as dúvidas com relação à nossa atuação no circuito e à parte da Polícia Militar. Ficou acordado que a responsabilidade da segurança interna do local, tanto externa, é da Polícia Militar, As seguranças que estarão trabalhando serão responsáveis pela portaria, pela revista e pelos fechamentos, pela parte da saída de emergência. Então a segurança está lá também para trabalhar com o apoio da Polícia Militar e eles também trabalhar ajudando a segurança também. A importância é porque cada um vai ter uma função específica. A segurança particular tem uma função específica e a Polícia Militar tem outra função. Então, em conjunto, nós trabalhando juntos, vamos chegar no objetivo que é a segurança. O pessoal da segurança vai estar lá nos portões e a Polícia Militar vai estar dando um apoio a eles e combatendo qualquer infração penal que possa ocorrer. Durante o evento, a PM terá dentro do circuito um efetivo de 100 militares. Já a empresa particular terá à disposição 30 homens. Para a Prefeitura, a reunião faz parte do planejamento e organização do evento, que começa no dia 13 de fevereiro. A Prefeitura está entrando com toda a estrutura, que é palco, som, iluminação, o fechamento, banheiros químicos. Então, toda a estrutura, o trio, toda a estrutura, a Prefeitura está entrando. Bandas no palco, sim, nós sempre vamos ter uma banda para cada dia, entendeu? Agora, a Prefeitura não pode estar dando ajuda para os blocos, como, por exemplo, foi solicitado para nós os cordeiros. Mas isso aí, cada bloco vai ter seus cordeiros. Então, a Prefeitura não está entrando com isso. Está entrando com toda a estrutura. Então, a Secretaria de Turismo está trabalhando. Já tem muitos dias que a gente já fez reunião com barraqueiros, com os blocos, agora com a polícia. Já fizemos lá no Ministério Público, já estivemos lá. E, graças a Deus, o clima está ótimo.